Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente dá continuidade, né, a nossa nova série Os Sons do Inglês Britânico, hoje falando sobre consoantes. Eu já falei um pouquinho sobre elas individualmente, um pouquinho soltas aqui no canal, mas dessa vez vamos aprofundar um pouquinho, só um pouquinho mais, e entender sobre um ponto de vista do alfabeto fonético, para vocês verem como que isso funciona dentro do alfabeto fonético. Então, sendo confortável, pega lápis, caderno, borracha, para anotar os exemplos que eu vou te dar, que vão aparecer aqui em algum lugar, e bora para o vídeo. Primeira coisa super importante é a gente falar sobre, assim, são consoantes, certo, só que, ao mesmo tempo, a gente está falando de sons, né, o tópico principal dessa série é a gente falar sobre som. Então, cada consoante, ela vai ter um som específico, e às vezes até dois, três, depende muito. E era o primeiro ponto que eu quero lidar com você, algumas consoantes que elas têm um som, porém, elas podem não ter um som, ou elas podem ter um outro som, a depender de algumas coisas. Como, por exemplo, a consoante R. Primeira letra do meu nome, e uma das letras aí do alfabeto, 18ª letra do alfabeto, se eu não estou enganado. O R, ele é uma letra assim, às vezes ela tem som, às vezes não. Isso eu estou falando sobre o ponto de vista do inglês britânico, a gente já vai falar sobre o inglês americano também. Então, em palavras como, por exemplo, car, que é carro, você tem um R no final, e um R que não existe na pronúncia. Porque no inglês britânico, o R em final de palavra, ele serve como um extensor da vogal anterior. E nós falamos isso no último vídeo, né, das vogais, de que uma vogal pode parecer curta, mas como ela tem um R depois, ela é uma vogal longa. Então o R, ele tem essa característica. Mas, se depois desse R, no final da palavra, a próxima palavra vier iniciada de uma vogal, esse R, ele volta para a cena, porque eu conecto uma palavra na outra, e eu tenho, por exemplo, car inside, car inside the house. Então, vamos supor, botar numa frase, did you see my new car inside the house? Você viu o meu carro novo dentro de casa? Então, esse R, que é vinculado teoricamente, ou em inglês americano, teoricamente, tá, ele acontece em palavras dessa forma, desde que eu tenha aquele fenômeno que eu comentei naquele vídeo sobre a letra R, que é o R seguido de vogal, de som de vogal, que é como acontece, por exemplo, a palavra rat, que o R vem no começo da palavra e ele é seguido de um vogal, nesse caso, A. Uma outra situação é o L. Só que o L, diferentemente do português, porque nós, no português, a gente tem dois sons de L. O som do L no começo da palavra, como no caso de lata, e o R, o L, perdão, no final da palavra, como no caso de sinal. O L no início da palavra, ele tem esse som de L. E no final da palavra, ele tem som de U. Eu sei, você já tá aí na tua casa, poxa, mas ninguém fala sinal. Eu sei. Tudo bem. De fato, a gente não fala. Falaria em espanhol. Em espanhol, sim. Em italiano. Enfim, os portugueses, não. Já em inglês, o L, ele tem som de L. Ponto. Então, se é uma palavra como love, love, eu vou ter esse L. E se for no final? Por exemplo, regional. Regional. Que é regional. Então, tem o L no final da palavra. Vai ser a mesma pronúncia da letra L. E, curiosamente, eu vou pegar uma palavra aleatória aqui e com R no começo também. Mas, enfim. Tá? Outra letra. No caso da letra T. Letra T. Por via de regra. Você precisa anotar isso. Por via de regra. A letra T. Você pronuncia todas as vezes. Como T. Por exemplo, a palavra ká. Ká. Algumas pessoas falam, né, de estereótipos do inglês britânico como Harry Potter, Walter. Por quê? Esse T. Ele é muito marcado. Tá? E quando eu falo via de regra, que eu falei agora há pouco, via de regra, por quê? Quando a gente fala sobre standard British English ou inglês britânico padrão, a gente fala sobre esse tipo de pronúncia. Por quê? Existem sotaques, inclusive dentro de Londres, que você não vai dizer Walter. Você não vai dizer cat. Você vai dizer o-a. Ká. E. B. B. A. Harry Potter. Ou. Bó. Tem dois T's, assim como butter, assim como Harry Potter. Então, tem... E existem sotaques dentro do Reino Unido que se fala Harry Potter. Harry Potter dependendo da região que você estiver. Nesse sentido, o Reino Unido é extremamente rico em sotaque. Mas não é o assunto aqui hoje. Estou falando da letra T como via de regra. Se pronuncia o T. Ponto final. Em começo, em meio, em final de palavra, se pronuncia o T. E o último, que é o caso de um fonema. Ele é um fonema. Ele não é exatamente uma consoante. Ele é um som. que é o TH. O TH é um desafio. Quem é meu aluno sabe que eu não gosto de usar a palavra difícil justamente porque ela determina coisas e ela faz com que a nossa mente se abra ou se trave a depender do que seja. Então, o TH, ele não é difícil. Ele é um desafio. Pelo simples fato de que ele não existe em português. A gente não... Salvo pessoas que têm deslalia, que são problemas de fala, que falam com a língua preta, tirando pessoas assim, ninguém usa esse som do TH em português. Na verdade, em palavra nenhuma se usa esse som do TH. Se usa em inglês. Como, por exemplo, a palavra think. Think. Que é... Coloco a minha língua entre os meus dentes inferiores e superiores e think. Eu thought. Ou, se ela vai no final da palavra, bath. Bath. Pronuncia? Sim. Sim. Pronuncia-se todos. O TH ainda tem uma... Um detalhe importantíssimo. Porque ele pode ser de duas formas. Pode ter essa coisa do think, que ele é esse som, somente esse soprinho de ar. Ou ele pode ser como vez. Vez. Que você coloca a língua na mesma posição, só que ao invés de soprar, você faz a língua vibrar entre os seus dentes. Então, vez. Tá? E eu falei. Esse é um desafio. Sendo um desafio, nós, falantes de língua portuguesa, nós não temos essa habilidade. A gente precisa desenvolver. Logo, isso demanda treino, prática. É um dos sons de consoante que a gente tende a ter mais trabalho. Justamente porque o nosso ouvidinho não treinado entende um S, entende um F, entende qualquer outra coisa. Um D a depender, né? Ds. A pessoa acaba ouvindo um D e não é D, é TH. E think não é F e também não é S. Porque se fosse S, eu não seria pensar, seria afundar. Olha aí, tá? Então, falei algumas coisas nesse sentido. A gente, eu comentei com você de que... Falei assim, vou falar do inglês americano já já. E é, é isso. O que que acontece? Essas letrinhas que eu falei agora há pouco, como R e T principalmente, elas... Elas mudam nesse sotaque. Na verdade, nesse dialeto. Porque, eu não vou nem chamar de sotaque, sotaque ele é uma coisa regional. O dialeto americano e o dialeto britânico, assim como nós usamos o dialeto brasileiro do português e os nossos irmãos portugueses utilizam o dialeto português, do português. Existe o dialeto dos países africanos, existe o dialeto do Timor-Leste, assim como o dialeto de outros países também de língua inglesa. Bom, o R no americano, no inglês americano, ele é pronunciado de outra forma, porque ele sempre é esse R, R. Vamos pegar os exemplos que eu dei pra você. Ao invés de K, ele vira car, car, certo? É como se sempre houvesse uma vogal em seguida pra ser pronunciada. Ele para antes, é claro. Car, né? Já o T vai depender do que você tem depois. Por exemplo, cat é cat. A mudança vai ser na vogal. Ao invés de cat, vai ser cat. A mudança ali vem na vogal. Mas, se você tem water, vira water. butter, que é manteiga, butter. E o, obviamente, Harry, vira Harry Potter, né? Bottle, que é garrafa. Bottle. Aí você pega um britânico padrão indo no pub pedindo uma garrafa d'água. Can I have a bottle of water, please? É americano. Can I have a bottle of water, please? Viu? Se eu tá no americano, ele é péssimo. Eu sinto muito. Ele é péssimo. Mas, bottle of water, ou a bottle of water. Só mais natural pra mim falar desse jeito. Sinto muito. Mas, é isso, né? Então, deixa eu ver só no meu roteiro aqui. É isso mesmo. Então, são essas as pequenas diferenças. A intenção não é a... Como é que eu falo? Aqui dizer um é melhor do que o outro, nem tampouco a gente tá falando de sotaque ou, nesse caso, de dialeto. Mas existem essas pequenas nuances na pronúncia das consoe. Tá? Ah, mas você não falou das outras consoantes. Não, não vou falar das outras consoantes justamente porque não tem tanta diferença. F é F, V é V, M é M, N é N, e é isso. Claro, cabe mencionar, por exemplo, vamos dizer assim, uma menção honrosa, de que M e N em final de palavra, por exemplo, câmera, câmera, a gente pode chamar de cam, cam, webcam. Só que nós, em português, a gente acabou trazendo, inclusive essa palavra para o português e chamando de webcam, c-a-t-u. Mas lembra que M e N em inglês tem som em final de palavra, ele não é amenizado. Então, can, articula-se o M, articula-se o N, I can, I can, certo? I don't, é quase imperceptível, mas sim, certo? Então, para a gente resumir tudo isso, consoantes em inglês, elas são muito simples, de uma forma geral, de uma forma geral, os consoantes são muito simples, são muito como a gente chama, straightforward, é direto ao ponto. Salvo, um R, um T, um M, e N, que eu falei em final de palavra, o TH, porque esses são aqueles que você precisa prestar um pouquinho mais de atenção e praticar bastante para que você internalize essas diferenças, certo? Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa um likezinho aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito, que isso ajuda a gente a crescer mais e mais, é de graça, é só clicar lá, não te custa nada, né? Deixa um comentáriozinho, gostei, adorei, eu não gostei, eu aceito todos os comentários, exceto comentários ofensivos, tá? Mas, deixa aqui que tudo isso faz com que o YouTube perceba que o meu canal é legal e que entregue para mais pessoas, para a gente crescer mais e trazer muito mais conteúdo como esse para você, tá bom? Muito obrigado pelo seu vídeo e eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo, valeu, um abraço, tamo junto, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.